Hoje a gente veio até o Rio de Janeiro a convite da Oi pra mostrar pra você o caminho que a internet faz da central até a sua casa. Bora ver! Tudo começa por aqui. Sabe quando você vê um lançamento de foguete e tá todo mundo ali na frente do computador controlando cada detalhe do que tá acontecendo? É exatamente o que a gente tem aqui nessa sala de gerenciamento da Oi no Rio de Janeiro. Eles conseguem ver cada detalhe da internet que é distribuída pelo Brasil pra milhões de clientes. Por exemplo, como é que estão os cabos submarinos, se um papagaio comer o fio que chega até a sua casa, eles conseguem saber por aqui. Quer dizer, na verdade eles não vão saber que foi exatamente um papagaio, mas dá pra saber que o cabo foi cortado. A internet, a gente já explicou no vídeo anterior como ela funciona. Se eu acessar um vídeo do YouTube, como você tá fazendo agora, por exemplo, pelo meu celular, esses dados vão sair do meu celular, vão até um roteador que tá por aqui. Esse roteador vai transmitir esses dados por fibra até um cabo um pouco maior, um backbone e no fim das contas, como esse vídeo provavelmente tá hospedado nos Estados Unidos, esses dados vão ter que ir até os Estados Unidos por cabos submarinos e lá eles vão trafegar até um servidor do YouTube, voltar pelo cabo submarino, passar por toda essa infraestrutura de novo até chegar no meu celular. Do cabo submarino até o roteador é controlado tudo aqui dentro, mas fisicamente como é que isso acontece? Onde é que estão esses cabos? Como é que isso chega até a sua casa? Vamos dar uma olhadinha um pouco mais de perto. Esse aqui é o data center. É onde ficam os computadores que estão controlando aquelas telas que a gente acabou de ver. Aqui eles têm informações de 230 mil equipamentos que estão operando nesse momento. Então se você quiser saber, por exemplo, quantos terabytes a cidade do Rio de Janeiro tá usando dentro da Oi, agora vai ser aqui que os computadores vão processar isso. Se você já ouviu falar várias vezes de servidor, 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 mas nunca viu exatamente o que é, é isso aqui que tá na minha mão. Isso aqui é um computador, equivalente ao computador que você tem na sua casa, só que ele é voltado pra rede, então ele tem mais capacidade de memória, tem mais processamento, etc. É uma máquina que trabalha sozinha, não tem uma pessoa com uma tela exatamente controlando igual você tem na sua casa. E é bem pesado. Então a gente tem centenas de computadores aqui, é uma sala bem gelada, porque esses computadores têm que operar num ambiente friozinho, não pode esquentar muito. Dessa sala saem todos os cabos que chegam até a casa das pessoas. Antes de seguir o caminho da internet até a sua casa, vamos entender primeiro o que é fibra ótica. É um fiozinho de vidro bem fininho e lá dentro dele corre luz. Essa luz fica acendendo e apagando muito rápido e é desse jeito que a gente consegue transmitir os dados. Eu tenho um cabo aqui na minha mão que dá pra chegar na casa de 9 mil clientes, um pouco mais que isso até. E aqui a gente consegue ver o quanto isso é fino. Na câmera eu não vou conseguir nem mostrar, vou mostrar aqui no celular, porque eu não consigo nem ver olho nu. Esse fio tá encapado e na ponta dele tá um pouquinho desencapado, a gente consegue ver o vidro ali dentro. E por que ela é tão rápida? Qual que é a vantagem da fibra ótica? Quando a gente tem um cabo de metal, de cobre, por exemplo, pode ter alguma interferência externa. Se cair um raio ou se você passar o fio da internet junto com o cabo de energia elétrica, por exemplo, pode dar problema. Essa interferência não existe na fibra ótica. A luz não sofre praticamente interferência nenhuma. Outra coisa é que na rede metálica, conforme vai ficando longe da central, a gente vai perdendo um pouco do sinal. E na fibra ótica não vai perder absolutamente nada. E essas vantagens da fibra fazem com que ela consiga transmitir dados de um jeito muito mais rápido. A diferença na nossa vida, por exemplo, é que hoje a gente quer cada vez mais consumir internet. Hoje tem uma pessoa assistindo no celular no banheiro, tem outra assistindo no quarto, outra assistindo na sala. Vários vídeos tocando ao mesmo tempo e você precisa de uma conexão de internet muito parruda pra suportar tudo isso. É a fibra que vai conseguir fazer. Essa aqui é a máquina que faz a conexão dessa região do Rio de Janeiro com o mundo. Só pra você ter uma ideia, cada luzinha dessa corresponde a 64 clientes. Então aqui no total a gente vai ter 16 mil conexões disponíveis. Eu juro que eu achava que eu ia chegar aqui e ia achar um cabo desse tamanho que ia ligar a casa das pessoas na internet em geral. Mas não, são só 4 cabinhos de fibra ótica. Isso porque a fibra ótica, teoricamente, a velocidade dela é ilimitada. Vai depender só do equipamento que tá na ponta. Então conforme o equipamento vai evoluindo, vai ficando cada vez mais rápido usando sempre o mesmo cabo. Isso quer dizer que se eu cortar esses cabinhos agora, eu poderia cortar a conexão de 16 mil pessoas. Não é à toa que essa máquina é cuidada aqui com muita delicadeza. Tem um baita de um cadeado aqui na porta pra chegar até ela. Nessa sala aqui são 20 equipamentos iguais àquele. Então a capacidade de atendimento aqui é de 330 mil clientes. Uma coisa bacana aqui da Oi é que a internet sai daqui em fibra ótica e vai até a casa do cliente sempre trafegando em fibra ótica. Existem alguns tipos de conexão em que a internet poderia sair daqui em fibra ótica, mas no meio do caminho vai trafegar em um cabo metálico. Isso faz com que perca um pouco da qualidade. Aqui não. A gente vai acompanhar esse caminho da internet e vai ver que todo o trajeto é feito na fibra. Uma outra coisa muito legal dessa conexão da Oi é que esse prédio e a sua casa são os dois únicos pontos que precisam de energia elétrica. Em todo o caminho não vai existir nenhum equipamento dependente de energia elétrica. Isso é importante porque se no meio do caminho acabar a energia, tiver um apagão parcial na cidade, qualquer coisa assim, não tem problema nenhum. O importante é que esse prédio e a sua casa tenham energia. Descendo aqui no meio do caminho, a gente achou uma parte da infraestrutura do cabeamento de cobre, que é mais antigo. É muito mais cabo para uma capacidade bem menor. Aqui daria para atender 80 mil clientes. E tem uma particularidade que eu achei bacana que é o seguinte, como cai muito raio na rede, eles precisam colocar esses fusíveis aqui que é para o raio não chegar até a central. Então isso aqui barra o raio no meio. Na fibra, como ela não transmite eletricidade, não tem esse problema. A gente desceu aqui para o subsolo do prédio e nesse momento eu estou exatamente embaixo da rua. Em cima de mim tem uma tampa metálica de bueiro. Fala aí, você já viu alguma vez uma tampa de bueiro por dentro? Olha para cima. A única coisa que precisa ser feita aqui no subsolo é a troca de um cabo interno, que é esse cabo azul, ele tem uma proteção anti-chama e tal, mas é um cabo que serve para ficar dentro do prédio. Por esse cabo preto, que é muito mais resistente, ele também tem uma camada de proteção contra raios ultravioleta, ele serve para ficar no poste, tomando sol, chuva, etc. Só que emendar esses dois cabos não é a coisa mais simples. Eles passam por essa caixa imensa aqui, tem uma aberta, vamos dar uma olhada. São 288 emendas, o que na hora de emendar dá 576 pontinhas para trabalhar. E aqui tem um detalhe da fibra ótica, é que ela não pode ser dobrada, que nem um fio de cobre, por exemplo. Se você dobrar a fibra ótica, a luz para de passar. Então tem que ser respeitada uma curvatura mínima, tem uma série de voltinhas aqui em cada emenda. É por isso que precisa de um espaço tão grande para fazer essas emendas. Aqui na rua, o cabo de fibra ótica pode passar tanto por baixo da terra ou pelo poste, na maioria das vezes. Naquela caixinha que ele está mexendo, podem acontecer duas coisas. Uma é a ramificação dos cabos ou uma conexão com o cabo que já sai para a casa do cliente. Eu não posso subir no poste, então a gente não consegue ver aquela caixa ali, mas dá para ver uma caixa equivalente que fica dentro de um prédio. Essa aqui é a caixa de distribuição que fica dentro do prédio. É praticamente a mesma coisa que tem no poste, só que ela está com uma embalagem diferente. A fibra vai chegar aqui por baixo, ela vem num cabinho bem fino que depois é ramificado em 24 partes, ou seja, pode atender 24 apartamentos. A gente pode ver que já tem alguns apartamentos conectados e tem algumas partes aqui esperando novas conexões. Se eu tirar daqui, você poderia imaginar que a gente iria conseguir ver uma luz saindo da ponta da fibra ótica, mas não. Porque a onda eletromagnética que está passando aqui, ela é ultravioleta, ou seja, é uma luz que a gente não consegue enxergar. E nem deve olhar aqui mesmo, porque se você olhar isso aqui, você não vai conseguir ver a luz, mas ela está chegando até o seu olho. E ultravioleta não faz muito bem para a nossa vista. Então já tem um aviso aqui bem grande que você não deve colocar no seu olho aqui perto. Uma coisa bacana daqui é a conexão entre o cabo que está chegando da rua e o cabo que vai até a casa. Ela é feita com duas pecinhas que se aproximam muito, mas elas não chegam a se encostar. A luz vai passar por um pouquinho de ar ali no meio. Isso é importante porque se as duas se encostarem, elas podem riscar uma a outra. Então existe um guia aqui muito preciso para que uma ponta fique virada exatamente para a outra. Porque se ficar meio desalinhado, você deve imaginar que o sinal não vai chegar. Esse é o cabo que vai chegar dentro da sua casa e a partir de agora a responsabilidade sobre ele é sua. Então tem alguns cuidados que a gente tem que tomar quando tem fibra ótica. A primeira é que o cabo não pode ficar em um lugar onde as pessoas chutem, onde o cachorro vá morder. Porque se esse cabo for dobrado, ele pode quebrar e a luz vai deixar de passar. Outra coisa que parece meio absurda, mas as pessoas fazem, é que você não pode cortar esse cabo e depois resolver emendar com fita isolante ou colocar uma soda de estanho, porque o que passa aqui dentro é a luz, não é energia elétrica. Mas Iberê, será que eu vou ter que trocar o meu celular para acessar ele da internet rápido? Para garantir que você possa usar 100% da sua fibra, a Oi fornece um modem Wi-Fi que é super rápido, é um Wi-Fi Up. Ele consegue operar tanto em 2.4 quanto em 5 GHz, mas pode ser que o seu aparelho seja bem antigo e não consiga operar em 5 GHz. Então se ele só conseguir operar em 2.4, ele realmente não vai ser compatível com 200 MB de internet. Mas Iberê, eu tenho um notebook de família que eu ganhei do meu avô, que tinha ganho do meu bisavô, que veio do meu tabarabão. Será que ele funciona nessa internet? Então, 200 MB é tanta velocidade que se a sua placa de rede não for do tipo gigabit, pode ser que mesmo a placa de rede não alcance os 200 MB. Então, para você aproveitar todo o potencial da fibra, você tem que dar uma olhada se os seus aparelhos estão se conectando na internet e tem capacidade para rodar com toda essa velocidade. Ó, vou falar a verdade, eu nunca vi nenhum vídeo mostrando o que a gente mostrou hoje aqui no Manual do Mundo. Então se você gostou, não esquece de dar um joinha, de se inscrever no canal, porque sempre a gente tenta fazer conteúdo muito bacana para vocês, fechou?